Olá, galera! Hoje eu vou dar ideias de como vocês podem conseguir ganhar uma graninha extra, coisa que todo mundo ama, principalmente em época de crise, né? Quer saber como? Então vem comigo! A primeira ideia é responder a sites de pesquisas. Se você jogar lá no Google sites de pesquisa, você vai encontrar vários sites que dão um valorzinho, lógico que sempre vai ser algo significativo, mas se você for respondendo a várias perguntas, eles vão dando as perguntas, você vai respondendo essas pesquisas, e conforme você for respondendo mais pesquisas, mais valor somado e vai ganhando seu dinheirinho. Se você tem um carro e dirige muito bem e se responsabiliza em levar outra pessoa, então se torne um Uber. Tudo bem que a gente tem um pouquinho de medo, né? Receio dos casos em São Paulo, taxistas versus Ubers, mas é uma forma de ganhar dinheiro e que realmente funciona pra muita gente. Ensine uma habilidade, ou seja, vamos supor que você toca violão muitíssimo bem, ou que você sabe pintar muito bem e sabe várias técnicas e como aproveitar bem isso, então por que não ensinar pra alguém que também queira aprender? Dá pra cobrar o valorzinho ali da aula e ganhar sua graninha fazendo o que gosta. Se você tem o dom e também um pouco de especialização, né? Porque tudo bem que fotógrafos vão me xingar nessa daqui, mas fotografe! Você não vai vender sua fotografia por milhares de milhões, mas se você conhecer, por exemplo, uma blogueira iniciante que precisa de alguém e quer fechar uma parceria com um fotógrafo e você já gosta desse universo e quer pesquisar mais, é uma boa dica pra vocês dois se unirem e os dois saírem ganhando. Então ela vai investir um valor consideravelmente baixo e você vai receber um valor que, que pra você já é melhor que nada, entendeu? Então se unam e fotografe, e isso pode ser desde fotografar paisagens até pessoas, são ideias. Uma coisa que funcionava muito pra mim quando eu era pequena, porque eu era cara de pau e só lavava o carro dos meus pais se eles me pagassem, não sei se hoje em dia ainda existe isso. Quando eu era pequena e meus pais pediam pra eu lavar o carro, era tipo assim, ou era uma pergunta por um sorvete, ou era tipo cinco reais, sabe? Então talvez isso funcione com você, com seu vizinho e com seu tio que tenha preguiça de lavar o carro. Se torne um tutor, ou seja, vamos supor que você é muito bom em matemática e conhece alguém que tá tendo enormes dificuldades. Fica aí uma ideia de como ajudar a pessoa, fazendo algo que você já sabe e que é bem tranquilo pra você, e ao mesmo tempo cobrar um valor simbólico pelas aulas. Corrija TCCs ou redija TCCs, depende de quem você vai pegar ali, né, em que nível a pessoa tá, se ela precisa que você escreva o TCC dela, ou só corrija pra ver se tá tudo ok. Mas a gente sabe que existe muito disso e que é bem fácil achar alguém que tá desesperado a essa altura do campeonato se formando na faculdade. Se torne um social mídia, ou seja, gerencie as mídias sociais de alguém que realmente precise dessa assessoria. Quando você se torna esse tipo de pessoa, você vai ter que gerenciar ali, fazer toda a análise pra ver se o conteúdo tá ok, vai ter que produzir o conteúdo pras redes dela, mas é algo que realmente funciona, e tem muita gente que não precisa de uma especialização na área, só o simples fato da convivência e do quanto já sabe mexer com esse meio, já consegue gerenciar e se tornar essa pessoa. Se torne um escritor freelancer. Sim, existem vários sites que você consegue encontrar no Google, de pessoas que pagam valores simbólicos pra que elas escrevam, desde uma postagem pro blog, inclusive eu já entrei em sites assim pra ver como funciona, e a pessoa pode pagar R$8, por exemplo, pra você escrever uma postagem pro blog dela com um tema X, ou pode pagar, sei lá, R$20 pra você escrever alguma página que seja importante pra ela, de uma ideia que ela vai colocar num livro, sabe? Tem gente de todo tipo nesse site, eles procuram todo o conteúdo, e você pode oferecer algum desses conteúdos. Venda itens que você não usa mais. Quem não tem algo que tá lá jogado no guarda-roupa faz meses e nunca mais pega, desde videogame até roupa, sapato, bolsa, todo mundo tem, todo mundo tem. Então vale vender, desde embrechoque, você pode levar vários, assim, tipo 35 peças, sei lá, que você não usa, e consiga um valor bem legal, porque eles pegam esses pacotes fechados, então sempre entra num esquema que fica bom pras duas partes. Ou criar uma lojinha no Enjoy, por exemplo, que é um dos sites que todo mundo conhece, você vai lá, fotografa, cria sua lojinha, e põe o valor que você bem desejar nos itens, mesmo porque você sabe o quanto usou ou deixou de usar, e qual seria o valor justo, né? Porque também não vale cobrar um valor exorbitante num negócio usado, gente. Mas, meu, uma ótima ideia, porque a gente não usa, a outra pessoa vai gostar, você vai ganhar dinheiro, todo mundo feliz. Alugue a sua vaga na garagem. Sim, se você mora num prédio e não tem carro, ou tem que ser só uma mortela, ocupou um pequeno espaço, alugue sua vaga. Eu já paguei pra alugar a vaga, então eu sei que funciona, gente. E tem desde o vizinho que vai cobrar 130 reais na vaga, até o que cobra 60. E é óbvio que você sempre vai procurar o de 60, porque você é consumidor, quer pagar mais barato, né? E o cara quer cobrar mais caro. Então, você se decide aí, vê se alguém tá precisando da sua vaga, se você não usa, e alugue-a. Se sua casa é muito grande e você mora sozinho, não tem porquê. Alugue um quarto. A mesma ideia de alugar a vaga, alugue um quarto. Vai ser muito mais fácil pra você dividir custos. E não precisa necessariamente ter uma casa com cinco cômodos, não, tá? Se você é uma pessoa que tem um quarto e mais um, não faz um quarto e um escritório. Faz um quarto seu, barra seu escritório, e aluga o outro. Vai ser muito mais fácil pra ter ajuda de custos. Porque hoje em dia, se você cobrar da pessoa e vê, faz os bonitinhos cálculos que você tem de gasto por mês, com o voluminho, água, luz, e cobra da pessoa essa porcentagem, já vai ser ótimo pra você e pro seu bolso. Se você é muito bom na cozinha e manda muito bem, faça sobremesas pra vender. Eu tenho uma amiga que é maravilhosa na cozinha e ela já fazia até pão de mel pra vender. E, lógico, você não vai gerar uma renda super grande, a não ser que seja você direto como consumidor. Mas você também pode revender pra restaurantes, por exemplo. E eles que repassam. Então, assim, fica a critério vender pros estabelecimentos comerciais ou direto pras pessoas. Mas, se você manda muito bem nisso, é uma das coisas que vale apostar. E vender na faculdade também, vender salgados e doces em faculdade funciona. E a última ideia é fazer figuração. Sim, figuração. Filmes, novelas, TV. Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, que são cidades maiores, eu posso falar com propriedade, porque eu já fiz nos dois. Funciona, lógico. Você vai receber nada tão assim, não vai ser, tipo, 200 reais não, tá? Dependendo do programa que você vai fazer, é entre 60 a 80 reais. Tem alguns que são 100. Depende do que vai ser esquematizado ali. Se é um filme, se é uma novela. Mas, vamos combinar, né? Que só os 60 reais, que é, tipo, valor baixo, já é bem bacana pra quem não tem nada. E quer um adicional. E, basicamente, é só ficar andando lá no fundo da tela, saber que as pessoas embaçadas que você vê no fundo, isso é fazer figuração. Enfim, essas foram minhas dicas. Espero que vocês tenham gostado e que elas tenham sido úteis pra vocês. Se vocês nunca tinham pensado em alguma dessas ideias e agora se interessaram, comenta aqui embaixo, que eu quero ficar sabendo em como eu pude te ajudar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar meu joinha pra mostrar que gostou. Se você ainda não é inscrito, por favor, né? Eu te dei várias dicas de como você ganhar dinheirinho. Por favor, por favor. Clica nesse botão vermelho, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, ó, até o próximo vídeo, hein? Big beijo. Tchau! Tchau!